E estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Você que tem do outro lado, presta atenção que eu tenho uma dica avancar pra você. O avancar traz pra seus clientes a mais nova parceria com o restaurante da terra. Peixes e petiscos. São pratos como banda de tambaqui assada, caldeirada de tambaqui, filé de pirarucu grelhado, tucunaré ao molho de escabeche e outros pratos de dar água na boca. E agora, aceita o seu cartão avancar. Então não perca essa oportunidade de saborear os melhores pratos. Ah, traz a família toda pra conhecer o restaurante da terra Peixes e Petiscos. Funciona todos os dias de 11 às 3h30 da tarde. E pra mais informações, ligue pra 3877 4762 ou entre em contato pelo número do WhatsApp 993 40 9604. Use o seu avancar no restaurante da terra Peixes e Petiscos, porque com ele você só tem a ganhar. É uma crueldade esse comercial nessa hora. É uma crueldade. Olha só, vamos lá. Vamos mudar de assunto, são 11 horas e 49 minutos. Imaginem vocês que existe um bairro aqui em Manaus, viu? Com uma ponte de madeira que é um verdadeiro descaso com a comunidade. E principalmente com a mãe de uma criança que é portadora de necessidades especiais. E precisa de cuidados. A gente vai ver agora essa reportagem sobre essa falta de acessibilidade que é característica na nossa cidade. Muito triste. Porque eu podendo estar saindo com a minha filha, em segurança, não. Muitas das vezes eu nem saio mais com ela de casa, com medo de ela cair aí. Nós duas caímos juntos, porque do jeito que tá tudo podre. Cleisa mora no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, com seis filhos. Um deles é a Emanuele, de 10 anos, que precisa de cuidados especiais. Ela teve paralisia cerebral assim que nasceu. Para sair de casa, elas têm que passar por essa ponte de madeira estragada. Em alguns pontos, nem madeira tem. Os irmãos ajudam carregando o carrinho da menina. O medo de cair é constante. E a dificuldade de passar por essa ponte tem atrapalhado a Emanuele, que precisa fazer fisioterapia. E por conta dessa situação, ela não faz o tratamento há seis meses. Quando chove, é ainda pior. Nessas imagens enviadas por moradores, é possível ver que a ponte fica totalmente coberta pela água. E a comunidade fica presa dentro das casas. E quando isso acontece, as crianças que estudam são as que mais sofrem. Tem que passar por essa ponte para poder ir para a escola. Sendo que várias vezes já caiu também. Crianças aí já caíram. Idosos, grávidas. Então não é justo a gente ficar por isso aí. O que toda a comunidade deseja é o direito de ir e vir. E a Manu quer ter esse mesmo direito com a família. Uma tristeza isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu presenciei uma cena de uma amiga que tinha uma muleta. E a gente estava fazendo um curso de trabalho e as aulas eram no térreo. E no segundo dia de aula que a gente chegou, colocaram as aulas no segundo andar. E não tinha rampa nem elevador. Só tinha uma escada e ela não podia subir a escada. E queriam carregar lá. Para que ela chegasse até o segundo andar. Você imagina o vexame, o vexame dessa pessoa sendo carregada até a sala de aula. Quando existe uma legislação que determina que o bairro, que as calçadas, que os semáforos que tem que ter o sinal sonoro para que os deficientes visuais possam saber quando o sinal está aberto. Que os elevadores tem que ter o painel com a leitura em braile para os deficientes visuais saberem qual andar que eles estão indo sem precisar da ajuda de ninguém. Essa legislação que determina essa acessibilidade é para trazer dignidade a essas pessoas. Para que essas pessoas possam sozinhas se virarem. Para que elas não precisem de ninguém. Ninguém tem que depender do humor e do dia em que determinada pessoa esteja para ajudar um cadeirante ou um deficiente. É muito triste a gente ver essa situação. É muito triste a gente ver que nós ainda temos problemas com pontes que entrecortam a nossa cidade e que impedem o acesso não só para os deficientes, mas para quem está nas perfeitas condições físicas. Essas pessoas também não têm acesso, não podem cruzar de um lado para o outro. E nós temos uma característica que nós todos sabemos muito bem, que é a característica de ter pontes entrecortando a nossa cidade, entrecortando os igarapés, entrecortando áreas que antes eram igarapés e que hoje não são mais. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Secretaria Municipal ainda não respondeu para a gente. A gente vai trazer para você que está aí do outro lado ainda uma resposta. Não é isso, Vanessa? Já trouxe a resposta? Não, né? Ainda estamos aguardando, mandamos um e-mail, estamos aguardando. Vou pedir para a Belinha que está sempre atenta, sempre ligada com a gente, se até o final do programa a gente consegue ter uma resposta para essa família. Porque já é difícil a vida dessa senhora ainda ter que carregar a filha para cima e para baixo, né? Imagina só, que situação. 11 horas e 54 minutos, como é que foi a gente viu isso? 11 horas e 54 minutos, vamos mudar de assunto, vamos trazer informações para você que tem do outro lado. E informações igualmente tristes, como esta que a gente está vendo agora. Um homem de 36 anos, suspeito de estuprar a enteada. A enteada é uma menina venezuelana de 10 anos. Isso aconteceu aqui em Manaus. Quem vai contar com detalhes é Valdir Adriano. Os dois casos de estupro aconteceram entre o dia 1º e o dia 2º deste mês, já início deste ano. O primeiro caso aconteceu lá no bairro de Nova Floresta, que fica na zona leste de Manaus. Uma menina de 10 anos de idade teria sido estuprada pelo próprio padrasto. A mãe que teria presenciado o crime e registrou o caso na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Durante a abordagem de policiais militares da 14ª SICOM, o homem fugiu e até o momento ainda não foi localizado. O segundo caso aconteceu no município de Benjamin Constant, que fica a 1119 quilômetros em linha reta de Manaus. Um homem de 54 anos foi preso ontem à tarde, depois de consumar um estupro contra uma menina de 13 anos que tem necessidades especiais. Testemunhas foram quem acionaram a polícia para localizar o suspeito de 54 anos que foi encaminhado até a 51ª Delegacia Interativa de Polícia, lá de Benjamin Constant, onde foi realizado o flagrante por estupro de vulnerável. Valdir Adriano para o Jornal em Tempo. A gente, às vezes, obrigada Valdir Adriano, às vezes a gente fica tempos sem ouvir falar desse tipo de notícia. E às vezes quando uma notícia cai, vai caindo várias outras em seguida. A gente não entende muito bem que comportamento é esse, não sabe se de repente vão tomando coragem e acabam denunciando, porque é inadmissível. Nós facemos ontem o caso que o Valdir acabou de mencionar aí na entrada dele. O caso do homem de Benjamin Constant que estuprou uma menina deficiente mental. E agora a gente traz o caso do homem de 36 anos que estuprou a enteada, uma criança venezuelana. Um absurdo isso, né? Que coisa! Que situação a cabeça de um macho desse. sem noção, sem vergonha, que não deve ter nem religião, deve nem achar que Deus existe lá em cima. Que se achasse que Deus existe, não faria isso, né? Como é que pode uma pessoa olhar uma criança, um corpinho de uma criança e pensar naquela criança como uma mulher? É uma doença, é uma doença. A Vanessa aqui indignada comigo no ouvido, falando aqui no ponto, dizendo que só pode ser uma doença. É uma doença, é uma doença, é um desequilíbrio, é uma disfunção sexual, uma disfunção. Porque não existe um jeito de a gente aceitar isso. É uma doença, tem que buscar ajuda. Ele tem que ter consciência que é doente e buscar uma ajuda. 11 horas e 57 minutos. Vamos trazer informações lá do Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Nessa quinta-feira, seis homens participaram de um assalto em um mercadinho. A polícia foi chamada e teve perseguição e troca de tiros. Um deles morreu na hora, antes o bandido do que o nosso policial militar. Quem vai trazer os detalhes é a Patrícia de Paula. Tudo começou com o roubo desse carro, de um motorista de aplicativo. O Jonas, primo do proprietário, explicou como o grupo roubou o veículo. Aí, quando chegou a próxima rua da Raquete ali, eles anunciaram o assalto, pediu para ele seguir direto, aí ele passou para o banco de trás. Eles andaram com ele durante um tempo ainda e deixaram ele ali próximo à empresa Tema, ali na rua dos Otis, no distrito. Foi aí que a gente encontrou com ele e a gente fez o bolso de ocorrência e deu início à busca no carro, né? Depois disso, o alvo foi um mercadinho do bairro Monticião. O assalto aconteceu por volta de uma da tarde desta quinta-feira. Cinco homens armados entraram no mercadinho do bairro Monticião, renderam o proprietário e o filho, levaram televisão, objetos e até mesmo a caixa da máquina registradora com todo o dinheiro do dia. Desceu cinco, um ficou no carro. Aí eles botaram a arma no meu filho, que estava na frente lá, aí entraram lá para o começo de vez e botaram todo mundo no chão. Meu cunhado estava aqui também lá e fizeram a limpa no começo, no caixa lá. O caso foi informado à polícia, que conseguiu localizar os assaltantes na Avenida Itaúba. A perseguição foi até a Rua Preciosa, no bairro Jorge Teixeira. No carro foram encontrados dinheiro, televisão do mercadinho e as armas utilizadas pelo grupo. Um dos assaltantes morreu na hora. Eu estou conseguindo direcionados aqui para a Rua Preciosa, chegando aqui eles viram em um local sem saída, porque havia viatura tanto lá em cima quanto aqui embaixo, e eles então reagiram contra a guarnição. Foi a opção deles. Alguns conseguiram fugir ainda? Infelizmente, dois infratores fugiram. Um que reagiu também foi a opção. E três estão detidos, já sendo conduzidos à delegacia, com vítimas, toda a materialidade. O dono do mercadinho disse que vai continuar com o comércio. Eu trabalho é normal, né? Porque se parar é pior, né? Eu não posso parar, se parar aí as coisas pioram. Ainda fechar porque a gente precisa disso. Que situação, né? Mas aquilo que eu disse, antes o bandido do que o policial. Desculpe, nós estamos falando de vidas. Se for para escolher uma das duas vidas, está tendo troca de tiro. Vai escolher quem? A vida de quem está trabalhando para defender a sociedade. Tenho dúvida disso? Nenhuma dúvida, infelizmente. O bom é que todo mundo fique vivo. Mas se alguém tiver que morrer, que não seja a polícia militar. 11 horas e 59 minutos. Vamos voltar para o nosso minuto oferta. O Emerson Santos está lá na Tropical Multilojas. Fiquem ligados porque o momento de comprar é agora. Está tudo com desconto. Principalmente a Tropical Multilojas, que tem uma variedade enorme. Todo mundo compra tudo o que precisa lá. Emerson Santos, no nosso Minuto Oferta. Cadernos, agenda, lápis comum, borracha, apontador. Se você está nesse dilema, nesse exato momento, com a sua lista de material escolar, para o Volta às Aulas. Gente, eu estou aqui no melhor lugar. Tropical Atacadão, o menor preço da cidade. Vou fazer o seguinte, vem cá. Vem cá, chega para cima. Deixa eu olhar nos seus olhos. Preste muita atenção. Você, você que está em casa, com a sua lista de material escolar, falando assim, ah, eu vou naquela loja B, naquela loja C, naquela loja A. Vamos economizar tempo e dinheiro? Venha no melhor lugar. Venha assim, ó, certo. Nem pesquisa, viu? Você tem que vir aqui, aproveitando e economizando. A minha amiga está aqui também. Qual é o seu nome? Leila. Leila está aqui para te aguardar, para você comprar o material escolar que você precisa. Eu sei que você precisa e aqui tem o menor preço na Tropical Atacadão. Tudo bom? Tudo bom. Qual é o seu nome? Rosana. Rosana. Rosana, é o seguinte, minha amiga, aqui realmente é o menor preço? O menor preço. O menor preço da cidade. Pode vir buscar que aqui tem o menor preço. Está comprando para quem o material escolar? Minhas duas filhas, a Sarah e a Esté. Está certo. E hoje é aniversário dela, não é isso? Sim, hoje é aniversário da Esté. Olha, aniversário da Esté, gente. Que maravilha. Parabéns, Estézinha. Quatro aninhos, não é isso? E também tem a Rebeca, não é isso? Sim. É. A Sarah. A Sarah. Tudo bem, Sarah? Tudo. Tudo. Olha ali, dá um tchauzinho para a câmera, Sarah. São famílias comprando aqui na loja Tropical Atacadão, onde você encontra o material escolar Volta às Aulas garantida. Aqui, as meninas estão aqui, ó. Um abraço a todas as meninas que estão atendendo você, que atende você todos os dias aqui nessa loja. E você sabe onde eu estou? Na rua Miranda Leão. Presta atenção. Esqueça tudo, viu? Aqui não tem sorteio. Sabe o que é o chama daqui? Por que a loja está lotada? Qual o segredo que a loja está lotada? Menor preço da cidade. Isso mesmo que eu estou te falando, viu? E eu estou olhando olho no olho. Menor preço da cidade é aqui. Seu Alain, faça um convite para os nossos telespectadores e também para os nossos amigos do interior do Amazonas sobre material escolar e comprar nessa loja maravilhosa. Bem, se você revende, o local é aqui. Se você quer ganhar dinheiro, nós temos o preço bem diferenciado para quem revende. E a família quer fazer a lista para os filhos, os pais querem fazer o Volta às Aulas. Mas nós temos a lista mais completa com o preço mais baixo. O convite melhor do que esse está difícil. Mais de 10 mil itens onde você vai encontrar tudo para o Volta às Aulas. Material escolar, sua lista de material escolar no melhor lugar. Onde você vai comprar tudo em um só lugar. Facilidade, pagamento e um ótimo atendimento aqui no Tropical Atacadão. Márcia Elasmar, seguinte amiga. Já comprou aí para o sobrinho, para a sobrinha o material escolar? Se ainda não, você sabe, aqui é o melhor lugar. Volto contigo, Márcia Elasmar. Emerson, não brinca comigo. O Ivan está dizendo que vai lá comprar o material da Marina, a coiô dele. E eu vou lá comprar meus cadernos e minha papelaria, que eu sou apaixonada por cadernos e papelarias, minha gente. Emerson sabe que de vez em quando eu tenho até as canetinhas bonitinhas para mim, os papéis assim bonitinhos. Então, você já sabe, quer preço baixo, quer desconto, quer a melhor oferta, Tropical Multilogias, tá? Vê se você não vai dormir no ponto, não. E por falar em liquidação, esse é o momento. Se você está querendo comprar com preço baixo, esse é o momento. O comércio já abriu a temporada de liquidações e a meta é atrair os consumidores para zerar os estoques. E olha, tem preços lá que são tão baixos que está sem lucro nenhum. O pessoal, o dono do comércio está querendo vender tudo. Se liga aí. Janeiro, início de ano e de queima de estoque. Apesar da alta demanda registrada no período natalino, muitos objetos ainda estão nas prateleiras e nos depósitos das lojas. Durante o mês de janeiro, todo o comércio da capital estará com promoções e descontos de até 70%. Quem guardou um dinheiro extra vai aproveitar para sair de mãos cheias. E vale tudo para chamar a atenção. Neste shopping da zona centro-sul da capital, as vendedoras usam faixas para atrair clientes. Simplesmente que há uma sobra. Muitas das vezes não sabe a concorrência que trouxe. Então, nós vamos ter aí confecções vermelhas que já passou do Natal, então fica paralisado. Então, o pessoal começa a queimar o preço. A branca que é na entrada de ano, também as que ficaram vão fazer preço. Árvores de Natal, pisca-pisca, quem quiser compre agora, porque o preço é capaz de estar abaixo do custo. Segundo informações da Câmara de Dirigentes Logistas, a expectativa é que com essas liquidações, depois das festas de fim de ano, as vendas cresçam em até 8% e que os comerciantes consigam superar o número do ano passado. Todos os segmentos estão em liquidação. Nesta loja de eletrodomésticos, muitos objetos entraram em promoção. Tudo para agradar o cliente e garantir as vendas. Nós estamos vendendo um pouquinho de cada. Linha branca, elétron, nós temos TVs, temos frisas, fogões, enfim, uma variedade de produtos para vocês, clientes especiais. Então, eu acredito que quem pesquisar um pouco, correr um pouco mais, verificar, vai ter excelentes preços, podendo fazer uma economia muito boa. Tem uma economia. Tem palavra mais bonita do que essa? Sobrou dinheiro. Melhor do que caiu o salário. Corta aqui para a Carlinhos. Melhor do que caiu o salário é sobrou dinheiro no fim do mês. É possível, produção? É plenamente possível. É só sentar em casa lá com a família e reorganizar as contas, chama o filho e todo mundo entra numa empreitada. Olha quantos preços baixos. Olha quanto você não comprou em dezembro porque não soube esperar 30 dias, 20 dias. Olha quanto você perdeu porque não soube dizer um não. Não é educativo, não faz a gente crescer. O não é educador, o não é mais educador do que o sim. Todo mundo nasce preparado para o sim. A gente precisa se preparar psicologicamente para um sim. Quando a gente vai pedir um emprego, a gente já não está com a esperança de ser empregado. Quando a gente pede alguma coisa do pai e da mãe, a gente já não está lá com a esperança de receber um sim. Agora o não é que é educador. Porque a gente precisa se preparar psicologicamente para receber o não. Precisa ter que engrossar a carne para poder receber o não e saber que aquilo ali não vai te matar. Então vamos aprender a economizar. Nós queremos um ano de 2019 mais rico. Eu confio. Você confia? É só aprender a gastar. E nós não temos educação financeira. A gente precisa ter educação financeira. 12 horas e 7 minutos. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. Porque a gente ainda tem inauguração hoje. Tem um monte de notícias no nosso programa. 12 e 7. A gente vai, mas volta. Não sai daí não. Não sai daí não.